Você se afastou de alguém, mas você quer que vocês se reaproximem. Só que para isso ele precisa pedir desculpas. Eu sei bem como é isso. Eu vou te ajudar a conseguir que vocês reatem o relacionamento usando a lei da atração e o poder da telepatia. Acredite, isso é muito mais poderoso e efetivo do que ficar usando maquiagem de palhaça para correr atrás do ex. Eu sou Cíntia Brunelli e se você ainda não fez sua inscrição nesse canal, então faça isso porque muita coisa boa vem por aí. Antes de explicar em que consiste a técnica, eu vou falar algumas coisas que você precisa saber. Não passe o vídeo para frente porque são informações importantes. Se você fizer a técnica sem saber dessas coisas que eu vou explicar, talvez a técnica não funcione, ok? Então preste atenção. A primeira coisa que você precisa saber é que o universo não faz juízo de valor. O que importa é o que você acha que é certo. Se você acha que é certo o cara pedir desculpas, então você pode conseguir que ele peça desculpas. Mas se lá no fundo você tiver dúvidas, se ele deveria pedir desculpas porque você pensa que talvez você esteja exagerando, aí não vai rolar. Você precisa ter convicção sobre o que você quer. O mesmo vale para vocês reatarem a relação. Você precisa ter clareza de que é isso que você quer. A lei da atração é formada por certezas. Se você tiver dúvida, se você quer mesmo voltar para ele, aí não vai funcionar. Você precisa ter clareza de que é isso que você quer. E você também precisa ter convicção de que a técnica vai funcionar. Precisa ter fé. Se você fizer a técnica pensando, ai que bobagem, eu nem acredito que eu estou fazendo isso, aí não adianta fazer porque não vai funcionar. Tem que acreditar que você vai fazer a técnica e a mensagem dele está vindo para você. Outra dúvida é sobre o livre-arbítrio. Muita gente se sente mal de usar técnicas de telepatia porque pensa que vai interferir no livre-arbítrio do outro, como se fosse uma coisa errada. Mas não é isso que acontece. Afinal, você vai fazer a técnica com um objetivo positivo, que é o de vocês se reconciliarem. O que não pode é usar técnicas com finalidades obscuras, como, por exemplo, querer fazer o outro vir atrás só para você se vingar e pisar em cima dele. Mas não é isso que você quer. Então, pode ficar tranquila. Além disso, você também certamente já usou telepatia até sem saber. Por exemplo, sabe quando tem alguém que te deve um dinheiro e aí você fica mentalizando? Fulano, me paga. Fulano, me devolve. Fulano, paga o meu dinheiro. Até que o cara vai lá e te paga. Nesse momento, você não se importou com o livre-arbítrio do caloteiro, né? Outro exemplo, quando você está fazendo um processo seletivo para ser contratada por uma empresa e você fica pensando lá naquele funcionário que faz a avaliação e fica pensando me contrata, me contrata, me escolhe, me contrata. Nesse momento, a senhorita também não se importou com o livre-arbítrio, né? Então, desencana dessa história de livre-arbítrio porque só seria ruim se você tivesse um objetivo maldoso, o que não é o caso. Ok, feitas todas essas explicações, agora eu vou dizer em que consiste a técnica de telepatia para o cara te pedir desculpas e pedir para voltar. É assim. Antes de mais nada, você precisa estar com a sua energia elevada. Se você estiver em desespero, não vai rolar. A minha sugestão é a seguinte. Você vai tomar um banho bem relaxante, depois você vai passar um hidratante no corpo, enquanto você ouve uma música bem gostosa, e aí você vai tomar alguma coisa em uma taça. Pode até ser água se você quiser, mas em uma taça, para você se sentir bem fina. Tudo isso vai te ajudar a elevar sua energia. Feito tudo isso, quando você estiver se sentindo maravilhosa, você vai dizer, querido universo, eu quero receber uma mensagem do fulano. E aí você vai imaginar o que você vai sentir quando essa mensagem chegar. Vamos supor que fosse agora. Como é que você se sentiria? Você sentiria felicidade? Alívio? Paz? Amor? Sinta como se já tivesse acontecido. Aí vem o passo seguinte. Você vai abrir o bloco de notas do seu celular, e você vai imaginar qual seria a frase que você gostaria que ele te dissesse. Imagine que ele te mandou mensagem pedindo desculpas e querendo voltar. Qual seria a frase que você gostaria de ler? Escreva esse pedido de desculpas no bloco de notas do celular, usando as palavras que você acha que ele usaria. Depois de escrever a mensagem, diga, de preferência em voz alta, se você puder, a seguinte frase. Universo, eu quero que o fulano pense tanto em mim que ele sinta que ele precisa me enviar essa mensagem. Você vai dar um comando ao universo. E enquanto estiver fazendo a técnica, você deve acreditar que é possível. É como se a mensagem já estivesse vindo. Sinta-se feliz como se a mensagem já tivesse chegado. Pode ser que demore alguns dias, afinal, o cara vai ter que lutar contra o seu próprio orgulho para te enviar essa mensagem. Então, seja paciente. Você pode repetir essa técnica ao longo dos dias. Você pode ler a mensagem que você já escreveu no seu bloco de notas, ou você pode escrever mensagens novas no bloco de notas. Mas sempre nesse sentido, como se ele tivesse escrito uma mensagem pedindo para voltar. E você precisa se sentir feliz durante a técnica. Ou seja, se você está com a energia baixa, se você está triste, chateada, chorando, não faça a técnica. É melhor você elevar a vibração e aí deixar para fazer a técnica quando você estiver com a energia lá em cima. Outro ponto importante é que durante o resto do tempo você deve buscar coisas que façam você se sentir mais confiante consigo mesma. Pode ser ir para a academia, ou ir a um parque, ou usar maquiagem, ou sair jantar com as suas amigas, ou estudar alguma coisa diferente, tipo entrar para uma aula de alguma língua estrangeira. Enfim, faça coisas que deixem você se sentindo melhor consigo mesma. Assim a sua energia vai estar lá em cima. Quanto mais leve você estiver, mais magnética você se torna. Faça essa técnica e não entre em contato com o homem. Espere ele entrar em contato. Como eu disse, pode ser que demore alguns dias. Afinal, ele vai ter que lutar contra o próprio orgulho. Mas se você tiver paciência e confiar no processo, acredite, ele vai enviar a mensagem. Quando isso acontecer, não esqueça de voltar aqui nesse vídeo e deixar um comentário, porque eu vou adorar saber. Essa técnica é muito poderosa, então pense bem se você realmente quer receber a mensagem. Tá bem? Te convido também a conhecer o meu site, porque ali tem muitos conteúdos que podem te interessar. O link está na descrição desse vídeo. Quero aproveitar para agradecer você que assiste e deixa comentários. A minha maior alegria é conseguir ajudar você a melhorar sua vida, incluindo seus relacionamentos. Aqui no canal tem muitos outros vídeos que podem fazer uma verdadeira revolução na sua vida. Assista tudo e depois volte aqui para me contar as mudanças que estão acontecendo com você. Até!